Bem-vindos ao B de Barbárie, nas leituras do mês de junho, a não-ficção reinou. Bom, pessoal, como eu falei, esse mês eu li muitos livros de não-ficção e eu espero que vocês gostem, porque tem muita coisa boa aqui. Então vamos lá, o primeiro deles, inclusive, é de não-ficção, e é o Todos Olhos em Mim, da Aline de Campos, A Presença do Racismo nos Relacionamentos Interraciais. Esse livro daqui é publicado pela Quintal Edições, uma editoria mineira que só publica mulheres, eu gosto muito da proposta da Quintal, vale a pena dar uma olhada. Esse livro aqui é um livro-reportagem em que a Aline, que é jornalista, vai entrevistar, então, cinco pessoas que estão ou estiveram em relacionamentos interraciais, sendo que dois são homens, três são mulheres, e uma mulher é bissexual e um dos homens é gay. Então a gente tem uma amplitude interessante de relacionamentos para poder enxergar como o racismo faz esse atravessamento. O que mais me chamou a atenção, na verdade, nesse livro é que a Aline explica no final que a escolha, ela entrevistou mais pessoas, mas a escolha por esses nomes para serem colocados aqui no livro foi por causa de como, de alguma forma, a entrevista que foi feita com eles bate com alguma questão teórica que ela gostaria de trazer. Então ela pega pensadoras teóricas, por exemplo, o mais evidente aqui é a questão da solidão da mulher negra. E aí ela pega uma mulher negra que teve um relacionamento interracial e ela vai falar da solidão da mulher negra ao final do capítulo, sempre ao final da entrevista. Eu gostei muito dessa abordagem, eu acho que ela fica didática, sem ser condescendente, que é a forma que eu mais gosto de ver. E eu acho que enriquece muito o livro e reportagem, para não ficar só na história de cada um e no que é possível fazer, no que não é possível ser feito, baseado nessas experiências empíricas. Então eu acho que ela acertou muito na mão, recomendo a leitura para vocês. Depois eu li O Além da Montanha, do Yao Feng, pela editora Moinhos. Esse livro aqui já deve ter saído a resenha dele, foi um publi que eu fiz para Moinhos e eu amei fazer. A poesia do Yao Feng é escrita em português, porque ele, eu falei no vídeo, se eu não me engano, que ele é nascido e vive em Macau, mas ele nasceu em Pequim, vive em Macau, ele fala português, ele escreve em português e a poesia dele vai falar de ancestralidade, vai falar das falhas do corpo humano e tudo isso, tanto com a delicadeza que se espera de um autor oriental, tanto com certa sagacidade e uma língua ácida, que eu gosto muito, e que ele conseguiu trazer para a poesia de um jeito que eu não tinha visto antes. Então eu agradeço muito a Moinhos por ter confiado no meu trabalho para fazer esse publi e a sorte de ter sido esse livro que eu gostei muito de ler, porque fica muito mais fácil de fazer trabalho assim. Depois eu li para o projeto Espanablante, o desafio Espanablante, Asco, do Horácio Casterianos Múdia, da Roco, com tradução do Antônio Chercheneschi. Esse aqui é mais um livrinho daquela coleção Outra Língua, que publica autores hispanohablantes, né? E esse livro, basicamente, é um grande monólogo desse personagem que conversa com o Moia e que está falando o quão é horrível aquele país, como Honduras é horrorosa, como você consegue ficar naquele país. E a gente tem um grande monólogo, um virelatista, que para mim não é só hondurenho, mas que se conecta com outros países, em especial com o Brasil, eu posso dizer, por estar aqui com vocês. E é um livro curtinho, eu li em duas horas, mas que ele provoca tantos debates, ele é enriquecedor mesmo. Esse já saiu o vídeo e saiu aqui no Beijo Barbário, eu vou deixar para vocês nos cards. Depois eu li esse livro aqui, Orçamento Sem Falhas, Saia do Vermelho e Aprenda a Poupar com Pouco Dinheiro, Donar de Finanças. Estou tentando me organizar financeiramente, e aí eu peguei esse livro aqui por Trocas no Scooby, para ver o que ele ia tratar, e ele é bastante introdutório mesmo. Então ele vai explicar desde assim, de onde surgiu o dinheiro, como funciona o capitalismo, tipo, de uma forma bem introdutória, básica e resumida. E ele vai chegar no momento em que ele vai falar das contas bancárias, de como economizar. Então tem desde dicas de economia, até informações sobre termos, ou para o que significa questões bancárias. Mas eu brinquei lá no Instagram que esse livro, ele devia vir junto com todo o cartão, o primeiro cartão no nome da pessoa, devia vir esse livro. Porque assim, hoje eu sei 95% do que o livro está dizendo, mas ainda assim aprendi alguma coisa. Mas se eu tivesse recebido isso com o meu primeiro cartão, eu teria passado por menos enrascadas financeiras. Então a minha dica é, se você tem que dar um livro para aquele adolescente que vai ganhar o seu primeiro cartão de crédito, ou se você é um pai, mãe, tio, tia, tutor, que vai dar o cartão, dá esse livro junto. Ele é super curtinho, ele é cheio de ilustrações, então tipo, ele tem uns memes no meio, sabe? Então ele é super rápido de ler, eu li em dois dias, porque eu estava intercalando com outras coisas, mas vale a pena mesmo. Depois, vocês estão vendo que só tem não-ficção, né? Só o asco por enquanto aqui. Eu li Estarão as prisões obsoletas, da Angela Davis. Eu já gravei o vídeo desse livro aqui e não é muito surpreendente o tema dele, ela vai falar de abolição no penal. Então a Angela Davis vai pegar desde como foi que as prisões deixaram de ser o momento intermediário entre o crime e a punição para se tornar a punição final nos Estados Unidos, até o momento atual em que a gente passa por uma onda de privatização e uma produção em larga escala do sistema prisional. E como isso se relaciona com o capitalismo, é bem profundo. Esse livro aqui, ele me lembrou muito o Encarceramento em Massa, do Juliana Borges, com a diferença que, claro, a Juliana Borges foca lá na questão brasileira. Por outro lado, eu acho que aqui a Angela Davis se detém um pouquinho mais de tempo, pelo menos pela minha lembrança, porque faz tempo que eu li o livro da Juliana Borges, que vou deixar aqui para vocês nos cards. Ela se detém mais no debate do como o racismo está intrincado no sistema prisional. E eu acho muito interessante que ela fala, as pessoas já entenderam, pelo menos no discurso comum, que ser racista é errado, né? Tanto é que as pessoas, elas não falam eu sou racista. Elas tentam justificar que um ato racista não é racista, porque se entendeu que o racismo é errado. Então, o que é preciso explicar para as pessoas, antes de dizer que as prisões precisam ser abolidas, que as prisões são racistas, porque uma coisa vai levando à outra, né? A gente vai conseguindo entender isso. Então, ela vai argumentando nessa questão mais ampla da prisão como algo racista. Ela vai falar muito de como foi construído no nosso imaginário a ideia de que a prisão é algo que sempre existiu, então que a gente não pode se livrar dela. Mas, principalmente aqui, o que eu acho mais interessante é que ela vai falar sobre quais são os motivos por onde lucram as prisões nos Estados Unidos. E aqui a gente tem uma possibilidade de se precaver historicamente, né? Porque esse debate da privatização das prisões não é tão grande aqui no Brasil, mas ele pode vir a acontecer. Então, é legal que a gente se antecipe nesse sentido de entender como que é a experiência estadunidense para poder ter a maior parte de cartas na manga quando esse debate for colocado na mesa. Depois, para o Clube Dubli de julho, de junho, eu li Pesado do Kissy Laymon. Esse livro aqui é do David Boaventura. E antes que você ache que esse aqui é o segundo livro de ficção, ele não é de ficção. Ele é um livro de memórias. Nesse livro aqui, o Kissy Laymon vai contar a história da vida dele. Um jovem negro gordo e depois um homem adulto negro que está emagrecendo. E aí a gente vai ter tanto uma questão racial muito forte, porque a mãe do Kissy é uma professora, ela é estudada e desde cedo ela apresenta ele para figuras antirracistas e esses debates teóricos. Quanto a questão da gordura do corpo dele, que aí é algo que ele enfrenta mais sozinho. Ele troca compulsões da alimentação para o exercício em excesso, depois para o vício. É muito interessante de ver como ele faz esse debate, de certa forma, de que ser magro não é ser saudável necessariamente. Para mim, é um dos pontos altos do livro. Eu gostei bastante. Foi um livro que me emocionou. E tem também algumas questões, principalmente no começo, durante a juventude, de abuso sexual. Então, é sempre bom avisar. Eu acho que elas são importantes no livro, mas elas não são centrais para a história. Então, acaba não sendo uma das temáticas que eu destaco. Depois, o segundo e último livro de ficção que eu li esse mês, Violeta, da Isabel Allende. Esse aqui também já saiu a resenha aqui no YouTube. Ele tem tradução da Ivone Benedetti. E ele basicamente conta a história de uma mulher que viveu 100 anos por meio das cartas que ela está mandando para o neto Camilo, próximo ao momento da morte dela. Então, ela nasce ali durante o surto da gripe espanhola e ela vem a falecer próximo da crise do coronavírus. E ela conta esses 100 anos de história. A narrativa é bem além de Ana, bem aquele esquema de passar por mil momentos históricos, querer participar de todos, querer pitacar um pouquinho em cada um, falar de mil personagens a cada 100 páginas. Mas é uma leitura que eu achei bastante gostosa e divertida de fazer. Depois, na verdade, esse aqui foi o primeiro livro que eu terminei de ler no mês. O Desafio Poliamoroso por Uma Nova Política dos Efetos, da Brigitte Vassalo. Ele publicado pela editora Elefante. Tem tradução da Mari Bastos, ilustrações da Ariadne Menezes. E o prefácio é da Jenny Nunes, a Jenny Papos lá do Instagram. Esse livro aqui, bom, ele já se coloca muito bem. É uma autora queer que vai falar pra gente da questão da não monogamia, tanto no ambiente macro, como o nosso sistema nos força a monogamia. E como a monogamia não é uma escolha, nós somos monógamos compulsórios. E como essa relação da monogamia, ela faz essa investigação, ou ela propõe pelo menos essa investigação, de que a relação comunal feudalista permitia relações não monogâmicas, sexos grupais, espaços públicos divididos. E como com a vinda do capitalismo e o cercamento das terras, a gente vai tendo uma modificação também pra monogamia. E é muito interessante, porque ela coloca algumas questões abaixo, assim. Então, por exemplo, logo no começo ela diz, a monogamia não é sobre exclusividade, porque existe uma pesquisa que diz que 30% das pessoas monogâmicas traem. Isso pessoas que admitiram e são considerada penetração, né? Então ela já faz a crítica também ao falocentrismo da pesquisa. Se 30% dos vegetarianos comecem carne, qual ia ser a moral do movimento vegetariano? Nenhum. Então, por que é que a monogamia ainda tem essa moral? Porque monogamia, ela não é sobre exclusividade de relação. Ela é sobre elencar relacionamentos. É sobre dizer que a minha esposa merece mais do que a minha amante. E aí ela vai começando daí a reformular muitos dos conceitos que a gente tem sobre monogamia. É sensacional, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um livro que eu vou precisar reler uma segunda vez. porque ele me trouxe tantos assuntos novos que eu não acho que eu fui capaz de, mesmo que eu tenha lido com a maior paciência do mundo, assim, esse livro aqui eu acho que eu li em uma semana, mas eu tava lendo praticamente só ele. E ele tem 220 páginas, então foi super tranquilo, eu fui lendo bem aos poucos mesmo. Mas ele dá tantas coisas pra gente que eu vou precisar ler de novo, porque provavelmente eu vou perder algumas nuances ali no meio. Mas vai ser um prazer voltar pra esse livro, até porque a Brigitte Vassal, apesar dela trazer conceitos muito fortes, ela é super massa, assim, super acessível. Ela explica quando precisa explicar. Então tem um momento do livro que ela explica uma teoria muito complicada do Fanon. ela diz em palavras de humano e aí ela explica de um jeito mais simples. Então, assim, ela se esforça pra ser inteligível durante todo o livro e no momento em que ela não pode ser, pra não ser simplista, ela explica do jeito mais certo, né, mais correto e depois ela tenta simplificar pra mostrar que aquilo é uma simplificação mais permitindo ainda que a gente tenha a compreensão do texto. Então isso eu achei sensacional também no livro. E por último, mas não menos importante, eu terminei depois de seis meses de ler com o pessoal do Catars e de Vassos no Paraíso, A Homossexualidade no Brasil da Colônia Atualidade, do João Silveira Trevisan pela Objetiva. Foi um livro que eu tive muitos, muitos, muitos problemas. Eu compreendo a importância histórica dele. Ele é escrito pela primeira vez na década de 80, ele é revisado, ampliado e revisto várias vezes, quatro vezes, inclusive a última vez foi em 2018, essa minha edição aqui é a mais atual, mas ele tem muitas coisas anacrônicas pro tempo presente, algumas escolhas da Trevisan eu acho completamente questionáveis e outras coisas eu acho realmente que são erros que são colocados aqui dentro ou uma falta de edição. Eu vou elaborar esse pensamento muito melhor lá no vídeo e eu peço que vocês tenham paciência pra assistir esse vídeo, porque é o que eu falei, eu entendo a importância histórica dele, mas eu acho muito necessário que sejam feitos críticas, porque eu só ouvi falar maravilhas desse livro e não foi nada disso quando eu entrei nele. Então, tendo essa perspectiva de poder criticar uma obra sem perder do horizonte a importância dela, eu acho que a gente pode fazer um diálogo bem legal sobre Devastos no Paraíso. Gente, foi isso que eu li esse mês, eu acabei lendo menos páginas, né, tipo, vocês veem esse calhamação aqui, mas eu li 40 páginas dele só esse mês, o resto já tinha sido lido antes, mas foi muito bom também poder dar uma baixadinha assim no ritmo. Mês passado eu tive muitas leituras por obrigação, mês que vem eu já tenho algumas a mais por obrigação, então foi bom ter um tempinho pra navegar nas não-ficcionais que eu queria e que eu aproveitei bastante, como vocês viram. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixa aquele joinha aqui embaixo, isso ajuda demais o vídeo aqui na plataforma, ele circula bem mais. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, isso faz com que meu vídeo vá direto pro feed de vocês, vocês não perdem nada, é completamente de graça, mas se você quiser apoiar financeiramente, o B de Barbaria é só entrar em catarse.me barra B de Barbaria e a partir de 8 reais mensais, que é basicamente uma coca litrão, um litrão de coca hoje, talvez? Eu acho que sim. Tá subindo tão rápido os preços que eu nem sei mais como que tá, tá difícil. Mas enfim, é basicamente me pagar uma cocona todo mês e eu vou agradecer demais qualquer ajuda, porque faz toda a diferença, principalmente quando se junta aí no coletivo. É isso, gente, um beijo e até a próxima.